Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Enter Silva. Vamos dar continuidade à história de Jó. Acompanhe com bastante atenção esse texto. Ali os ímpios cessam de perturbar, e ali repousam os cansados. Ali os presos descansam juntos, e não ouve a voz do exador. O pequeno e o grande ali estão, e o servo está livre do seu Senhor. Por que se concede luz ao aflito, e vida aos amargurados de alma, que anelam pela morte sem que ela venha, e cavam em procura dela mais do que tesouros escondidos? Que muitos se regozijam e exultam quando chega à sepultura? Sim, por que concede luz ao homem cujo caminho está escondido, e a quem Deus cercou de todos os lados? Pois em lugar de meu pão vem o meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como água. Por que aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece? Não tenho repouso, nem sossego, nem descanso, mas vem a perturbação. Então, Jó, ele questiona, por que dá vida? Por que a pessoa vivesse e vai sofrer tanto? Por que? Que sentido tem? E aí ele fala, eu não tenho, o que eu mais temia é o que me aconteceu. O que eu temo, o que eu mais reguardava é o que me aconteceu. Às vezes o que nós mais tememos é o que nos acontece. Ah, eu tenho medo de ficar doente, mas todos os dias está doente. Eu tenho medo de isso acontecer, eu tenho medo. Quanto mais você tem medo de determinados acontecimentos, mais isto virá sobre você. Quanto mais preocupado você ficar com uma situação, mais ela virá ao seu encontro. É incrível, mas é assim. Pode prestar atenção. Quanto mais medo você tem de algum tipo de acontecimento, é esse acontecimento que te chega. Jó, ele disse isso. O que eu mais receava, o que eu mais temia, foi o que me sobreveio. Todo rico tem medo de ficar pobre. Todo saudável tem medo de ficar doente. Todo homem que tem família, ele tem medo de perder alguém da família. E aí você pode fazer nessa lista enorme. E Jó, como era muito rico, tinha servos, tinha empregados, tinha os filhos, tinha a esposa, tinha muitos amigos, ele tinha medo de perder tudo isso. Mesmo ele sendo servo de Deus e tudo, mas ele tinha medo. E aí ele fala, aquilo que eu mais temia, me aconteceu. Então, meu querido, você precisa despreocupar um pouco das coisas. Você precisa viver a sua vida. Você precisa largar, desapegar de um pouco das coisas que te cercam. Porque quanto mais você luta, mais você está oprimido. Quanto mais você bate a cabeça para lá e para cá, para sair de certa situação, mais ainda você se sente preso, se sente oprimido, deprimido. Você precisa descansar em Deus. Você precisa relaxar um pouco das suas preocupações, dos seus medos. Quanto mais medo você tem de uma situação, mais esta situação fica volumosa. Mais ela cresce, mais força ela tem para lutar contra você, porque você está concentrado somente nela. E aí a coisa fica ruim, ok? Eu te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus.